Salve, salve galera, mais um vídeozinho desenhado da PopSem. Um vídeozinho rapidinho aí galera. Estamos aqui na cidade de Primavera, diretamente para o YouTube, testando a posição da câmera e do microfone. Hoje o dia, a gente só para. Ó a chuva por enquanto. Devagar para não molhar o pé. É isso aí galera. Hoje o tempo está assim ó. Uma hora fica ó. Bom, outra hora chove. Uma meia hora atrás, estava uma maior chuva. Agora parou e a gente saiu para fazer um videozinho. É, para manter o canal aí atualizado galera. E aproveitando aí, mandar um salve. Vamos dar um salve para a Flavinha. O Flavinho Crazy. É, o rapazinho que dirige o caminhão aí. Gente fina. Se puder se inscrever no canal dele. Curtir os vídeos dele lá. Outro, o moto filmador também. Luiz Henrique. Salve aí Luiz Henrique parceiro. Estamos juntos e misturados. Mandar um salve também. Um colega meu aí. Que nos assiste aí de São Paulo. Ivan. É, Ivan de São Paulo. Ele vê nosso vídeo. Mandar um salve aí para ele. E também um salve especial aí. Para a nossa amiga aí. Mãe Cristo. Viviane Ferraz. É, Viviane aí. Seu salve aí. A namorada de Sid Clayson. Nosso sobrinho. A mandada do salve aí. E também. Pela primeira vez que eu ainda não mandei. Que tá me cobrando um salve para a minha esposa. É. Aquela que tá comigo no dia a dia. Marinalva Maria de Santana. Conhecido como Minha. Já vamos chegar a nove anos de casado. É, meu amor. Tamo junto também misturado. Nós dois. É, sempre. É isso aí. Opa. Tá querendo se buscar aqui já. Mas é isso aí, galera. O videozinho foi só para... Dar um salve aí para o pessoal aí. Quem quiser mais salve aí. É só pedir aí na descrição do vídeo aí. Embaixo aí. Que nós no próximo vídeo. Daremos um salve aí, galera. É. Todos juntos e misturados. Salve, salve, galera. Muito obrigado aí por assistir. Por dar aquele like. Por comentar. Tamo sempre junto aí, galera. É a família. É isso aí. É isso aí, galera. Vou... Terminar o vídeo por aqui. Vixe. Tá muito sujo aqui. É. Passeio de cavalo. Muito massa. Vixe. Ali tem não. Não vou para ali não. Vou dar a volta daqui mesmo. É isso aí, galera. Estou ficando por aqui. Forte abraço a todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.